Fala pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de volta para mostrar mais uma novidade da Perfecta, um super lançamento, uma batedeira de 20 litros. Estou aqui com o meu amigo Fábio, engenheiro da Perfecta. Fábio, me fale alguns benefícios que essa batedeira traz aos nossos clientes. Legal, Christian. Nosso principal diferencial entre ela e a 18 é que ela bate massa de pizza e de pão. Esse é um grande diferencial dela. Possui taxa de 304 inox, totalmente inoxidável, fácil na limpeza, adequação NR12 e para você alterar a marcha dela, você não precisa desligar o equipamento. Equipamento perfeito para bancada, ótimo para a gente bater massas líquidas, leves e pastosas. E o diferencial? Massa de pizza e massa de pão. Sabe por que aquele bate? Vou falar para vocês. Ela é toda com engrenagem, pessoal. Aqui não tem sistema de correia, tá? Aqui é um equipamento com alta pegada, alta durabilidade. Quer um equipamento com alta performance? É pra eu falar. E aí E aí E aí